Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco da formatura de 141 sargentos da aeronáutica na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. A solenidade da Escola de Especialistas da Aeronáutica acontece a cada seis meses. Desta vez, 60 homens e 61 mulheres se formaram no curso de controlador de tráfego aéreo e outros 20 formandos no serviço de guarda e segurança. Ao cumprimentar os militares, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da Força Aérea Brasileira para a democracia no país. O exemplo arrasta. E o exemplo de vocês em todo o Brasil, a partir de agora, é que fará com que nós realmente mudemos de direção. O Brasil tem algo muito importante a se preservar. É a nossa liberdade e a nossa democracia tão ameaçados há pouco. Quis que isso mudasse. E eu conto com vocês, para que juntos façamos realmente um Brasil melhor para todos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi hoje ao Senado prestar esclarecimentos sobre o vazamento de supostas mensagens trocadas com integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, enquanto ainda era juiz. Sérgio Moro falou na Comissão de Constituição e Justiça. Sobre a invasão de seu celular, o ministro disse que é trabalho de um grupo criminoso organizado, um ataque às instituições brasileiras. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou aos senadores sua atuação como juiz durante a Operação Lava Jato, que, segundo ele, foi responsável pela quebra do padrão de impunidade no Brasil. Na condução dos trabalhos como juiz no âmbito da Operação Lava Jato, eu sempre agi conforme a lei. E aplicar a lei para esses casos de grande corrupção, que envolviam criminosos poderosos, não era algo exatamente fácil. O ministro Sérgio Moro veio ao Senado falar sobre supostas mensagens trocadas entre integrantes da Operação Lava Jato, enquanto ainda era juiz. As mensagens foram divulgadas por um site com o que seriam trechos das conversas entre procuradores e Sérgio Moro. Sérgio Moro não confirmou a autenticidade das mensagens. Disse que seu celular foi hackeado e que não utiliza o aplicativo Telegram desde 2017. Eu saí do Telegram desde então, então eu não tenho essas mensagens para eu poder afirmar se aquilo é autêntico ou não. Mesmo não reconhecendo a veracidade do conteúdo das mensagens, o ministro diz que faz parte da tradição jurídica brasileira o diálogo entre juiz, criminal, delegados e procuradores. Para ele, a divulgação das supostas mensagens pode estar sendo usada para prejudicar os esforços anticorrupção da Operação Lava Jato e da sociedade. Fiquei surpreendido pelo nível de vilania e de baixeza dessas pessoas responsáveis pelos ataques. E pela ousadia criminosa de invadir ou tentar invadir telefones de procuradores da República, inclusive o telefone do ministro da Justiça, e utilizar isso não para fim de interesse público, mas sim para minar os esforços anticorrupção, que não foi, vamos dizer assim, uma conquista de um grupo de procuradores, de policiais ou das instituições judiciárias, não só minha, mas também de juízes de outras instâncias, mas sim foi uma conquista da sociedade brasileira. O governo agora termina aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E a gente se encontra na próxima edição. Até lá!